Vocês estão curtindo o terror de espírito sério When I, when I Then your girl gave me just a little bit Chalk, baby so cold He from the north, he from the planet A bingo so low, I got nothing else Ela sabe que eu sou criminoso Do bonde do top, perigosa Ela sabe que eu sou criminoso Do bonde do top, perigosa Se ela quer portar a minha croque Sabe que o pai tá forte Cheio de malote lá na tetavóres Toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Por dentro do teu bolsa Toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Por dentro do teu bolsa Ela já vem preparada pra fuder na bala usada Quando você tá no peru, ela já vem preparada Você tá pula, 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 pula por cima da vara Você tá pula, 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 pula por cima da vara Fica de quarto na posição, bota quatro de bala usada Você tá pula, 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 pula por cima da vara É só putaria, é só putaria Os trafica faz acordo, entra o capelo, lança Joga minha bucetinha Ela trava a buceta Então vem jogar querida, então cê tá se exibindo Então vem jogar querida, então cê tá se exibindo Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Ainda tá pra nascer, bebê Dois L, leu o frente, copiou